Você sabia que é possível subir mais de uma máquina virtual ao mesmo tempo utilizando Vagrant? Isso é, rodar um Vagrant Up e ele subir um monte de máquina? Pois é, a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Caso você não me siga no Instagram, me siga lá, matheuslinux__ Foi lá que eu compartilhei a primeira vez que eu fiz isso Inclusive enviei para a minha newsletter um spoiler e uma dica já para o pessoal ter esse conteúdo Então se você quiser se inscrever na newsletter, acessa o blog forfasters.com.br Que você vai receber um conteúdo exclusivo toda segunda-feira, tá bom? E hoje a gente vai falar então como subir múltiplas máquinas virtuais Por que isso? Estou eu aqui estudando para a LPI 3, que envolve muita virtualização e clusters E para montar um ambiente específico para os meus estudos, eu precisava de 4 máquinas Duas com o Load Balancer IPVS e duas com o Backends em Apache Então são 4 máquinas virtuais Eu não ia criar essas máquinas virtuais na mão nem foda-se Mas nunca! Então o que eu fiz? Foi basicamente pesquisar E gastei mais tempo pesquisando, mas é uma coisa que eu posso reusar depois E pesquisando como eu poderia fazer isso com o Vagrant File Então com o Vagrant File, eu descobri que eu poderia fazer loops Descobri que eu poderia executar scripts E com isso cheguei a uma solução muito bacana que eu quero compartilhar com vocês aqui Então basicamente quando você roda o Vagrant Up, ele vai rodar algumas vezes conforme as configurações que eu dito lá com a linguagem Ruby E vai fazer toda a execução que eu colocar ali nos parâmetros Então você vai entender um pouco melhor agora quando eu explicar na prática esse projeto Pode cortar aí para a parte prática Pessoal, vamos lá! Eu já mandei esse Vagrant File para quem está na minha newsletter e recebeu esse conteúdo Estou mandando conteúdo exclusivo toda segunda-feira E o que esse Vagrant File faz basicamente? Aqui a gente disse que a gente vai fazer a configuração dele, tudo certo Aqui ele está fazendo um looping, ou seja, um for basicamente Duas vezes, então ele vai contar de 1 a 2 Ou seja, ele vai rodar o 1 e vai rodar o 2, certo? Cada um dos números que estão dentro desse range vão ser atribuídos à variável i Então ele primeiro vai valer 1, depois ele vai valer 2, beleza? Aqui em config define, eu vou definir basicamente qual vai ser o nome da VM Ou seja, como é que eu vou chamar ela Então ele vai ser web underline e a variável i Que no caso vai ser web1 e web2, barbada Para cada um desses, então eu vou criar, digamos, um objeto web E esse objeto web é onde eu vou definir os atributos da minha máquina virtual Então aqui, ele vai utilizar a imagem do CentOS 7 Beleza Ele vai utilizar uma public network Isso é, ele vai estar em bridge Ou seja, ele vai utilizar um IP da minha própria rede, do meu próprio roteador de casa Ele vai estar fazendo um bridge nessa placa de rede Eu falo isso explicitamente qual que é a minha placa de rede Porque eu tenho mais de uma Se vocês olharem aqui no IPA Olha só Eu tenho mais de uma placa de rede Eu tenho a ENP8S0, que é a minha mesma Eu tenho a VIRBR, que são utilizadas ali pelo KVM Tem a do Docker, enfim E ele pergunta qual que eu quero usar Então eu já coloco por padrão essa aqui Para ele não precisar ficar perguntando toda hora Aqui em autoconfig, eu estou testando essa opção ainda Mas ela é basicamente para não fazer a configuração automática da placa de rede Estava testando algumas coisas, mas pode esquecer essa opção aqui Aqui em Web Provision é a parte mais importante Por que? Eu estou falando que durante o provisionamento da minha máquina virtual Eu quero que ele execute um shell Que pode ser um comando, pode ser um shell script e tal No nosso caso, eu estou apontando um caminho Que vai ser aqui o httpd underline 1 underline .sh Então por exemplo Quando ele estiver criando a primeira VM Ele vai executar o httpd underline 1 .sh Que está aqui no canto Quando ele fizer a segunda interação A variável VM vai valer 2 Então ela vai executar o httpd underline 2 .sh Então por isso eu criei dois scripts diferentes Poderia ser o mesmo, tá? Por que eu criei dois? Deixa eu abrir aqui Se você olhar o primeiro script Ele cria um backend E dá um echo Sol backend 1 lá dentro do barra var Barra html Html index, tá? E no 2 ele dá um sol backend 2 Só isso que muda, tá? O resto é igual Então ele vai instalar o Apache Vai habilitar ele durante o boot Vai startar ele E vai colocar um arquivo padrão Com esse echo Só isso, tá? Eu criei isso porque Eu preciso de dois backends diferentes Para fazer o load balancer e tal Uma coisa que eu estou estudando Enfim Precisava de duas máquinas com Apache Como eu já falei E aí ele vai executar Esses dois scripts durante o provisionamento Tranquilo Finalizou essa criação das duas máquinas virtuais Ele vai para o próximo for Que ele vai fazer Duas interações também Assim como eu falei Vai utilizar a variável i também Para dar um nome Que vai se chamar lv IPVS e ADM Vai utilizar a CentOS também Public Network A mesma coisa E aqui no provision Ele vai executar um script, tá? Esse script o que ele vai fazer? Ele vai subir o módulo do IPVS Para começar a criar a load balancing e tal Vai instalar o IPVS Vai habilitar alguns parâmetros Para conseguir fazer o forward de pacotes Vai aplicar esses parâmetros Vai criar um arquivo de configuração Vai startar o serviço E aqui ele vai criar um serviço virtual Isso aqui serve É para um outro vídeo, tá galera? Mas basicamente ele cria um serviço virtual Um IP virtual no IP129 E ele aponta aqui os backends Que vai ser o IP 192.168.0.1.2.1 E 192.168.0.1.2.1 Deixa eu ver aqui Eu tenho o Vagrant Backup Que faltou algumas coisas aqui para eu falar Então olha só Se você olhar aqui nesse Vagrant Backup Eu tenho mais uma opção aqui do lado Que é IP Eu troco o Auto Config pelo IP aqui Onde eu estou setando o IP fixo Por quê? Porque quando eu faço o provisionamento Do meu load balancing Eu preciso saber exatamente Quais são os IPs dos meus equipamentos E se eu ficar subindo por DHCP Ele sempre vai pegar um diferente Diferente, diferente, diferente Então eu coloco o IP fixo E o IP fixo no Vagrant Eu só preciso utilizar o parâmetro IP Dois pontos E aí eu passo o nome do IP Então aqui eu passo o parâmetro da minha rede 1, 2 E aqui o número do for Então por exemplo Vai ser 1, 2, 1 E 1, 2, 2 E aqui para ele não dar a mesma coisa E conflito de IP Eu botei mais 2 Então vai ser aqui Quando ele estiver valendo 1 Ele vai ser 3 Porque vai ser mais 2 Então 1 mais 2 vai ser 3 E quando o if estiver valendo 2 Ele vai somar 2 em cima E vai dar 4 Então vai ser 1, 2, 3 E 1, 2, 4 Barbada Então aqui eu consigo definir Os IPs fixos Digamos assim Dessas máquinas Então por isso que Eu defino o IP fixo Porque aqui no script do load balancer Ele manda Para os dois apaches Que foram criados Ele cria-se Essas requests para lá E aí o interessante É que quando eu executo Tudo isso Eu vou até apagar Esse Vagrant file aqui E eu vou utilizar Esse outro aqui Beleza? Então aqui Declaro o IP E o resto é tudo igual Então quando eu subir Esse Vagrant file Ele vai subir as duas máquinas Aqui em bridge Na NPE8S0 Vai colocar o IP fixo 1, 2, 1 e o 2, 2 E aqui vai ser O 1, 2, 3 e o 1, 2, 4 Beleza? Então olha só Vou voltar aqui no meu terminal Vou entrar aqui dentro De scripts LVS Então aqui na Nesse mesmo diretório Eu tenho o Vagrant file E os meus scripts em shell Beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Para o lado E vou abrir o meu VirtualBox Tá? Tá aqui do lado Você vai ver Que quando eu der o Vagrant up Ele vai começar a executar Todas as instruções Ó Vagrant up Vai começar a ler o Vagrant file E executar todas as instruções Que estão lá dentro E você vai ver aqui do lado O que ele vai fazer Já começou a criar uma máquina Web1 Porque ele fez o for Pegou o primeiro número Que é 1 Vai começar a subir A VM do CentOS Quando ele subir a VM Você vai ver que ele vai começar A mudar a cor aqui no canto esquerdo E ele vai começar a executar Alguns comandos Que é da instalação Instalação do Apache Configuração dele Então Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui Ó Começou a instalar alguns pacotes Tá? Instalou o Apache Criou o link Pra ele ficar habilitado Durante o boot Começou a criar A máquina 2 Tá? Mudou pra Web2 Vai fazer o mesmo processo Da Web1 Tá? Vamos aguardar aqui então Só lembrando que nessa Web2 Ele vai executar O segundo script do Apache Tá? E lembrando também Que todo esse projeto Eu vou disponibilizar lá no GitHub Caso você queira Executar aí na sua casa Beleza? Ó Finalizou os dois Apaches Agora ele tá começando A subir a máquina Do Load Balancer Então vai executar A mesma imagem do CentOS Só que agora os procedimentos Vão ser diferentes Ele vai instalar Outros pacotes E já vai subir Todas aquelas regras Aquele script Que eu coloquei Dentro do ponto SH Ele vai fazer tudo automaticamente Pode ver também Que tudo começa A ser colocado aqui do lado Tá na terceira máquina Vai começar a fazer a instalação Agora do IPVS Subiu o módulo E tal Vai fazer todo aquele esquema E começou já A subir o segundo Load Balancer Tá? Assim que ele subiu o segundo Ele já vai finalizar Pra nós E as quatro Vems estão aqui Executando Finalizando a instalação Ali do IPVS E a DM Acredito que depois A configuração Vai ser bem rápida Vamos ver aqui Ó Ele tá meio travadão Aqui Mas eu acho que já funcionou Tá? Ele só tá meio que em hang Até porque elas estão Executando aqui Então eu vou acessar aqui Por exemplo Um dos Load Balancers Então vai ser Vagrant SSH LVS É... Não É LB IPVS ADM1 Vou acessar o primeiro Load Balancer por SSH Ó Acessei Tá? E agora Se você der um Sudo IPVS ADM Menos L Ele criou aquelas regras Que eu coloquei no script Tá? Então por exemplo Se eu der um curl Aqui agora No 92168.0.129 Ah... 0.129 Ó Ele começa a direcionar Cada um Para os backends diferentes Então Ah... Mas o que eu quero mostrar Aqui não é basicamente A configuração do Load Balancer De cima Sim A utilização do Vagrant File Para facilitar os seus estudos Tá? Então agora Por exemplo Isso aqui tá pronto Se eu compartilhar com qualquer pessoa Isso aqui vai funcionar Né? O princípio de Infra as a Code Então Eu sugiro que você comece A utilizar isso mais Para fazer os seus estudos Não faça tudo manualmente Tente sempre Automatizar cada vez mais Isso aqui também Poderia ser feito Com Terraform Ah... Provavelmente eu vou estudar Um pouco mais Sobre isso também Ah... E se você gostou desse vídeo Se você gostou Desse tipo de vídeo Com mais automação Com mais coisas relacionadas A DevOps Infraestrutura Deixe aí um comentário Deixe mais alguma sugestão De algum conteúdo Nessa área Que a gente pode estar fazendo Que eu posso estar estudando Eu gostei muito de fazer Esse procedimento Porque eu aprendi bastante Também com isso Tá bom? Senta o dedo no like Compartilha com alguém Esse vídeo E um grande abraço Valeu! Tchau! 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 Tchau!